24 anos, Matheus da Silva Louveira foi executado a tiros em Montese, distrito de Itaporã. Bom, de acordo com a polícia, esse rapaz aqui, ó, estava empurrando uma moto junto com a namorada quando uma dupla chega, atira sete vezes contra ele. E olha, a namorada não é fingida não, tá? Ela entra em estado de choque e Matheus morre na hora. O homicídio, com características de execução, ele aconteceu na noite de sexta-feira, no distrito de Montese, que fica no município de Itaporã, a cerca de 20 quilômetros aqui de Dourados. Segundo informações da polícia, o Matheus da Silva Louveira, de 24 anos, foi surpreendido pelos atiradores enquanto empurrava uma motocicleta ao lado da namorada pela rua Prudente de Moraes. Os suspeitos, eles se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos. A vítima, ela foi atingida com pelo menos sete tiros. Ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital de Itaporã, mas não resistiu aos ferimentos. Já no caso da namorada, que estava junto, ela não foi atingida com nenhum dos disparos e passa bem. É com você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, João. Daqui a pouquinho eu volto com outras notícias.